Olá amiguinhos estamos aqui mais uma vez e hoje um dia muito legal um dia muito feliz que a gente tá aqui para comemorar o que Mimim 100 inscritos do canal e para comemorar o bolinho a gente vai comer bolinho para comemorar o que que a gente está comemorando o que bolinhos cupcake 100 inscritos pessoal é isso mesmo a gente está muito feliz já pediu para vocês aqui olha o que que você pediu Mimim no canal de quem não tem nada pessoal hoje é o dia muito feliz que a gente está comemorando 100 inscritos do canal da Mimim e a Mimim vai comer cupcake vamos comer cupcake Mimim pode pegar o seu então você quer assoprar a primeira só para o primeiro então não consegue ela não apaga e agora eu consigo TV toca aí eu sou mesmo pessoal sem inscritos fazem duas semanas 14 dias para ser mais exato que a gente está com o canal da Mimim que é o seu olha qual que ela quer pode comer né que gostoso então 14 dias que nós estamos com o canal da Mimim né e nesses 14 dias a gente está completando hoje exatamente hoje 100 inscritos vai ser mais exato 105 inscritos isso mesmo e a gente está passando aqui para agradecer a agradecer para vocês pessoal agradecer a todos que estão assistindo os vídeos da Mimim estão gostando do canal deixando seu joinha enfim e se divertindo porque a mimim se diverte muito fazendo esses vídeos né Neném e tá também que eu quero você quer também o seu eu quero e te assino o canal você te assinou e te assinou no meu canal toma para vai ah obrigado amor gente um beijo para vocês e muito obrigado tchau 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 olha olha seu dedinho olha seu assim ó meu senhor de lisinho Obrigado pessoal Tá sujando Tá sujando tudo Olha que bagunçona Gente, mas tá tão gostoso Esse cupcake, vocês não fazem ideia Ele é Fitness É um cupcake fitness que por sinal A Mimi vai passar pra vocês Ela vai fazer com vocês Esse cupcake aqui, é facinho de fazer É saudável e é uma delícia Obrigado amor É lógico, a cobertura aqui é opcional Pode pôr, se não quiser pôr Não precisa pôr, mas você pode comer Com um cafezinho da tarde, cafezinho da manhã Que é uma delícia Mimi adora Tá, também tem isso Tchau Tchau E deixe no canal Tanal da Nini Deixa eu sair Tchau 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 Obrigado.